Beleza, bom demais pessoal, KM2 pro Brasil Eita coisa boa, ó Rock in Rio Fazer uma propaganda aqui, né? A Volkswagen A Volkswagen merece agora, hein? Hoje é dia 9 Dos 6 de 2021 Eu tô aqui com meu amigo O Wellington E o carro é um Fox Rock in Rio 1.6, é isso mesmo? É isso mesmo Perguntei e respondi o carro, né? Os caras falam que eu tô ficando que nem o Faustão Quero falar em cima do zumbi Galera, já se inscreve nesse vídeo aí No canal Se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo Porque eu te garanto Porque você não vai ver um vídeo desse todo dia Vê? Não, não vai não Coisa linda, né? Exatamente Quanto que esse carro fazia? Na média de 7 6,5 e 7 6,5 e 7 O pessoal até vai falar Ah, o meu faz mais Vai dizer que Alguém tem um Fox desse aí fazendo 8, vai Mas quanto que esse carro tá fazendo agora? 12 12 12 Vamos mostrar lá pra eles Ao vivo, hein galera Depoimento Hoje eu vou fazer um vídeo bom pra vocês aqui Chegamos aqui com gasolina Olha, Renan, me peça a chave aí Tá Chave, tá com você? Deixa eu mostrar Olha a coisa linda, hein Olha E é o seguinte Vou mostrar pra vocês aqui Eu não me baseio em computador de bordo não Viu galera Mas Deixa eu ver aqui, ó Revisão imediata Acho que vai ter que fechar a porta, né Ueli? Fechar a porta Vamos ver aqui Vai pra baixo Olha lá Olha lá Se fosse isso aí O computador tá marcando 10.9 km Já era bom, não era? É Agora, tá vendo isso aqui, ó 23.3 É o que a gente rodou Com quanto de gasolina o Eliton? 2 litros 2 litros Você já veio com esse carro com gasolina baixa, né? Já Tiramos todinha, secou pra instalação Isso Você entende um pouco de mecânica Que eu vi que você também trabalha na área Mexeu no motor do carro? Não Perdeu a potência? Não Até ganhou, né? Ganhou, ficou bem mais forte Ó Ganhou potência Ganhou economia E agora vai ganhar lavagem pra juro Pra juro Pra juvento nenhum Por efeito Eita Mostrar aqui Olha esse capu pra nós aí É KM2 Brasil, galera O cross É crossfox Esse carro é a mesma coisa Olha, eu vou te falar Pensa num carro desse Dá pra deixar esse carro aqui, ó Fazendo 12, 11 Tranquilo Muito bom Então, galera Vocês podem Entrar em contato aí no KM2 O 011 957087471 Me fala uma coisa Quanto tempo de espera ficou pra você? Até que foi rápido Porque eu entrei no encaixe, né? Ah, foi encaixe, né? O meu foi encaixe Mas é... Você tava pra setembro? Pra setembro Mal demais O pessoal fala que liga lá E demora pra ser atendido Demora um pouco Mas é atendido, né? Atendido, com certeza Você demorou muito pra restaurar? Não Até que não, né? Até não Foi no mesmo dia Ah, que bom aí Tá vendo? Maravilha, hein? Agora Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Isso aqui você já sabe, né? Isso aqui é carro-chefe do sistema Certo? É carro-chefe do sistema E o que mais tem aqui é Tucson Ó, Tucson Tucson Ó, Tucson Você olhou pra lá, né? É A dali é essa daqui, ó Estamos trocando o quadro da suspensão dela Ô, Anderson Esse aqui é o Anderson Proprietário da Tucson Que ano é essa daí? 2011 2011 Vamos mostrar o que aconteceu com esse carro ali? Ela tava com o tanque cheio, certo? Certo É um vídeo com depoimento, hein? Ó, dá licença aqui Que eu vou entrar aqui Deixa eu dar uma ligadinha Ó A luz da reserva Acendeu, mas apagou Por causa da posição ali Vai dar uma olhada Ó Vamos dizer que vai entrar na reserva Ó quantos quilômetros já rodou 557 É carro-chefe ou não é? É Vai chegar a 600 ali Porque quem tem esse carro aqui, Anderson Quem tem esse carro sabe Que esse carro aqui Pra fazer 500 quilômetros na cidade é briga Ó Vou aproveitar esse vídeo aqui Pra fazer um comentário Tava até falando com você, né, Hélio? É... Não tava dando média de jeito nenhum Esse carro aqui Não tava dando média Não, não dava A gente foi até o posto Ó, André Basta ir lá pra mim, por favor A gente foi até o posto Enchemos o tanque dela, não foi? Sim E aí você fazia suas médias lá Tava quanto? Tava sete, né? Oito Oito Na estrada, hein? E a gente sabe que esse carro aqui Ele é pra fazer mais economia do que isso Aí beleza Enchemos o tanque dela Vemos pra cá Inclusive eu vou postar esse vídeo pra vocês aí Vemos pra cá pra tirar a gasolina Quantos litros nós tiramos desse tanque? Você lembra? Quarenta e cinco Ó Tá passando os aviões aqui Tá com barulho aí Tiramos quarenta e cinco litros de gasolina Esse tanque é cinquenta e oito Aí eu falei Tá aí o problema Bom Então O tanque nunca ficava cheio Por isso que não dava média Eu falei assim Andrés Vai no posto agora Coloca quinze litros Porque esse carro só vai pegar treze Daqui no posto tem quatro quilômetros Ela não vai gastar um litro de gasolina Quando você foi fazer o abastecimento O que aconteceu? Ficava travando Primeiro os três litros Travava Travava Desarmando, né? É Direto Mesmo assim você mandou colocar os treze Foi Aí esse tanque aí É daquele dia lá Já estamos chegando quase ali a seiscentes Bom demais, né? E a KM2 pra onde então? Para o Brasil Você acha que eu tenho chance? É lógico E ó E ele veio aqui ainda Pra ver se melhora Ainda quer melhorar Nós vamos melhorar Nós vamos mexer no tanque aqui Pra ver o que que tá acontecendo Ô Anderson Como a sua tuxo Tem muita tuxo dessa aqui Com esse problema E o pessoal Às vezes acha que o carro Tá gastando muito E nem é tanto de gastão O carro tá sendo um vilão Que ela já é beberrona Mas tem tanta tuxo dessa aí Com esse problema Mas ó Anderson, obrigado, viu? Os abençoem A KM2 Brasil Ó o botãozão aí, ó Fajú Eu vou responder os comentários Eu vou responder os comentários Ô Hélio, tu me ajuda a responder os comentários aqui Deixa eu ver aqui Faz tempo que eu não respondo os comentários da turma Orlando Neves, bom dia Já tá uma tarde, viu meu amigo? Você O Adnei Paulino falou Você não me responde no grupo do personal Cadê? Cadê? Ele não pergunta Ó, mandou aqui Eu não respondo Em vez de eu me escrever Você não responde Põe a pergunta É Tô criando a oportunidade Pra pessoa responder Por isso que eu não gosto de ficar postando vídeo ao vivo Tá vendo? Mas vamos lá Vamos ver se eu acho essa pergunta aqui, né? Indo os caras não sabem nem escrever Aí fica mais difícil ainda pra me responder É Deixa eu ver aqui Fernando Ferreira Boa tarde Vem pra minha Vem pra minha Logo pra mim É isso mesmo, né? É Você viu, né? Ó Vem pra minha Logo pra mim Colocar no meu palio Fernando de Grão Mugol Distrito Distrito Vila Sítio Você é demais Parabéns pelo trabalho, Luiz É KM2 Brasil Obrigado Deixa eu ver aqui Ai meu Deus Tá passando muito rápido Ó Ó Fernando Ferreira Boa tarde, Luiz Demora vir Pra Minas Gerais Não pra mim Colocar no meu palio daqui Eu moro Mais de mil quilômetros De Grão Mugol Você viu que saiu um rapaz daqui Agora de Minas, né? O rapaz saiu de Minas aqui, ó Com uma CRV Feliz da vida Fazendo onze, né? Onze Bão demais, hein? É Logo logo tem depoimento Pra mais aí O Elton Crovis Silva Se eu chorar aí, ó É Falou, ó Setembro estou aí Pra colocar na minha Tucson Pode vir Vai ser muito bem recebido O Randall Freitas Oi, boa tarde Ele falou Tem uma captiva Eu vou falar Que nem aquela velhinha Da Praça Nossa Ô, coitado Esse daí Além de beber muito Ainda não tem aparelho Pra captiva Não tem ainda Mas eu vou desenvolver Pra esse carro É desafio Eu vou desenvolver A bicha bebe Ela faz cinco quilômetros Você vê aqui Olha, você vê Eu procurei a pergunta aqui, ó O camarada falou Que eu não pergunto É que eu não respondo Você tá vendo? Ó E não tá A pergunta Você vê aqui Quem já entrou Adelmo Francisco Cândido Sistema top Luiz de Embraer Vou levar a minha Sportage Pra você instalar E vou fazer um Dingo pra você Opa Pode fazer um Dingo aí É o Dingo, né? Dingo era o nome Do nosso cachorro Do nosso vizinho lá O Dingo Mas pode fazer Nós vamos Vamos ficar muito satisfeitos Pode fazer Bom demais É O Randolph Freitas Falou Preciso que ele faça Uma média boa Pois é Rapaz Olha só Que coisa dos loucos Aí Não aparece A pergunta Do rapaz Aqui, tá vendo? Ó O Hélio Você tá de prova Que muitas vezes É perseguição Tá vendo, né? As perguntas Não tão nem aqui E que a gente responde Responde Sim É só mandar uma mensagem lá Gente Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado A todos que acompanham O nosso trabalho Que reconhecem o KM2 Como sistema de economia Top do Brasil É KM2 pra o? Brasil Vamos chegar E esse carro é do Sogrão, né? Sogrão Tá feliz, hein? Ah O Paco fazendo 12 Bom demais Show de bola Deus abençoe a todos É KM2 Brasil